Música Mais de um mês após a tragédia do dia 15 de fevereiro em Petrópolis, moradores de muitos locais seguem com problemas e inseguros sobre o futuro. O Alto da Serra, um dos locais mais afetados, tem ruas e vilas que seguem aguardando uma solução definitiva, como a Caetano Salerno e a Hélio Amado. Aqui na rua Caetano Salerno, a situação também é muito complicada, assim como em vários locais. A rua fica aqui, bem em frente ao Hiper Shopping, e a gente acompanha nesse momento a retirada aqui de lama, retirada de entulho, mais de um mês após a tragédia. Moradores daqui do local reclamam da falta de atenção dada pelos órgãos públicos aqui e pelas concessionárias que prestam serviço à população. Morador do local, seu João Carlos, contou a insegurança e as dificuldades que vem passando desde o dia 15 de fevereiro. Nós estamos nessa vida aqui desde o dia 15. Já se passaram um mês e alguns dias e não se resolve nada. Eu acho que aqui é a única rua que não teve uma atenção nem da defesa civil e nem da prefeitura. É indiscutível o trabalho do pessoal da CONDEP. Nós aqui estamos ajudando eles, até por ser agradecidos do trabalho deles. Estão trabalhando às vezes até sem ferramenta ali em cima, estão quebrando pedras lá. Eles quebrando pedras lá com marreta que foi emprestada. E a gente está vivendo uma situação muito difícil. A gente não tem casa. A gente tem e não tem. Porque a gente não tem luz. Como a gente vai ficar aqui? Como a gente vai tomar um banho? Então todo mundo está indo embora. A máquina não vem. Quando vem faz um estrago. E assim, ela vem de noite. O cara não conhece a rua. Não sabe o que tem por baixo. Ele não está vendo o que está por baixo. Porque botaram e falaram, ah, não vamos trabalhar à noite com as máquinas. Mas está difícil trabalhar à noite. O cara arrebenta a tuba. Ele não está vendo. Ele não sabe como estão as coisas aqui. Vamos ver o que a gente consegue aí. Até quando a gente vai viver essa vida sem um apoio. A defesa civil não esteve aqui até hoje. Para dizer para a gente alguma coisa. Para falar alguma coisa para a gente. Então assim, acima de tudo, a princípio, está tudo interditado. Agora, como fica? Como a gente vai ficar? Se tivesse iluminação, pelo menos a gente podia ficar aqui, dentro da casa da gente. Só que a gente, de noite, vai embora. A gente sai e fica tudo largado. Quem vai segurar uma porta dessa daqui? Entendeu? Então as coisas ficam muito difíceis aqui para a gente. Caetano Salerno está entregue as baratas. E olha, deve ser uma das ruas mais antigas de Petró. Em nota, a Enel disse que vai enviar uma equipe à rua para verificar se há condições de atuar no local para restabelecer a rede elétrica. A Prefeitura de Petrópolis, procurada, não nos enviou uma resposta. Aqui na Vila Eliamado, moradores ainda vivem na incerteza de poder ou não continuar nessas casas. Enquanto isso, eles vivem o dia a dia sempre com bastante medo do perigo. A Defesa Civil de Petrópolis disse que atua de forma intensiva para atender todas as solicitações de vistorias, principalmente nas localidades afetadas pelas chuvas. A Prefeitura de Petrópolis disse que atua de wavingu a 이걸 saberиль atrás e não conseguirão o que está em l video. Hoje em dia, vejam, preventivo se Bancojack. Obrigado.